Fala Traders! Bom pessoal, belezinha? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre algumas principais corretoras, né? Sobre o que elas têm para oferecer, quais as melhores, né? Qual que eu opero? E algo importante que muitas corretoras pessoal não informam, né? Eu vou falar mais no final do vídeo, tá bom? E isso aí, vamos lá, seguindo o vídeo, vamos começar o vídeo aqui pela corretora modalmais, né? Eu duvido que muitos traders não tenham começado através dela, porque ela foi a pioneira, né? Em dar planos, né? Se você vier aqui no site da modalmais, de corretagem zero, foi a pioneira para você fazer as operações, que para quem está começando, iniciando, é um ponto bom para quem quer economizar e estudar, né? Então, já tinha custo zero, né? Da corretagem para mini índice e mini dólar, né? Bom, e como vocês podem ver aqui no site, já tem a nova lei da B3, né? Que agora, para operar um mini índice é R$100,00 e um mini dólar é a partir de R$150,00. São as novas regras da B3. E todas as corretoras, o pessoal teve que seguir esse método, esse padrão, né? E como a gente pode ver aqui, na modalmais, para abrir conta, ao abrir a conta na modalmais, você não precisa pagar, é gratuito. Lembrando, todas as corretoras aqui, para você abrir conta, né? Elas são gratuitas, tá? E todas também tem aplicativo, app, no celular, para você baixar, seja para Apple ou para Android. iOS, né? iOS ou Android. Porém, na modalmais, pessoal, tem esse plano aqui, né? De... Eu tinha um deles, né? O plano Somos Traders. Hoje está um pouco diferenciado, antigamente era a taxa zero, só que hoje está cobrando uma taxa aqui de R$0,00 por contrato de dólar e R$13,00 por mini contrato de índice. Mas também tem o plano, pessoal, de corretagem zero, com a RLP ativada, né? Pessoal, nada mais ou nada menos, a RLP é uma que ela dá mais colatividade para você sair da operação. Se você estiver no gain ou no loss, ela tem que te dar, a corretora é obrigada a te dar liquidez ali de meio ponto. Dependendo do exemplo, estou dando o exemplo do dólar, né? Que ele anda de meio e meio ponto. Então, se você estiver no gain ou no loss, se você colocou a sua saída, meio ponto ali para você sair, ela vai ter que te dar liquidez para você sair da operação. É isso que a RLP faz. Se você entrou mal posicionado, aí, por exemplo, se você colocou meio ponto de saída, ela vai liquidar esse seu contrato e vai levar para mais outros dias. Vai... Como é uma corretora, tem bastante dinheiro, ela pode fazer a rolagem desse contrato para outros dias, né? Então, a RLP é basicamente isso, tá ok, pessoal? Lembrando, pessoal, a RLP não é ruim, é boa. É que você precisa entrar no seu trade corretamente, né? Não importa se tem RLP ativado ou não, se entrar no seu trade correto, você vai ganhar da mesma forma. Isso em várias corretoras, tem a RLP com corretagem gratuita. Essa aqui é modalmais, ela tem vários planos, custódia, corretagem, homebroker. Todas tem homebroker, né? Para você fazer também long short ou swing trade. Ela é muito boa, pessoal. Eu comecei por ela, tem cartão, gosto bastante. Porém, um dos contras delas é na hora de você entrar em contato lá, demora muito. Eu acho importante isso nas corretoras, pessoal. Quando você precisa, quando está executando ali alguma ordem, operando na bolsa e às vezes trava, né? E você precisa entrar em contato. E lá, como é muito via boot, né? E aí, não tem um assessor ali para te dar um atendimento com a corretagem zero. Então, acaba demorando um pouco ali para eles te atenderem. Próxima corretora, XP Investimentos, pessoal. A XP, ela começou com, seguindo esse meio aí, essa forma aí de trabalhar juntamente com a modalmais. Com a corretagem zero também, né? Eu tenho conta também na XP, foi a segunda corretora que eu tenho conta. E ela tinha um diferencial na época, quando eu comecei, de você operar pelo menos 200 mil, 200 mil contratos por mês. Para ficar com um Profit Pro gratuito. E, vocês sabem, pessoal, como você era iniciante, fazer a operação para tentar alcançar os 200 mil contratos. Não conseguir operar os 200 mil contratos por mês. Acabava ficando tendo prejuízo. Isso para quem é iniciante, em essa época aí de 2019, 2020, passou por isso. Pelo menos eu passei por isso, né? E acabava até ficando mais caro. Mas a XP já também é muito boa. E outra coisa, pessoal, importante. E eu vou falar mais antes no vídeo. É... Todas as corretoras aqui, elas trabalham no modo DMA2. Vou explicar mais um finalzinho do vídeo, tá ok? Bom, a próxima corretora, a XP já falamos, é a Toro Investimentos. Que ela está seguindo esse... Pegando aí esse tipo de abordagem para ingressar novos CPFs, novas pessoas, né? Como seria essa nova abordagem de corretagem zero, planos mensais, né? Descontos. E ela tem esse diferencial também. Ela trabalha com essa... Uma das maiores empresas. Tesla, Apple, Netflix, Bitcoin e Amazon. Bom, a Toro, ela está tentando captar vários clientes. Com propagandas. Bom, uma ótima corretora também. Porém, pessoal, não tem uma conta na Toro. Na Necton também não tem uma conta, porém, uma corretora muito boa. Quando eu tentei fazer uma conta lá, deu um probleminha lá e demorou. E aquele negócio, né? O primeiro contato que eu tentei fazer a conta lá, como demorou, então não prossegui, né? Porém, também é uma corretora muito boa, tá, pessoal? Essa Necton aqui. E também tem esse... Cadê? Necton tem esse Fera aqui, o Jimmy. E faz umas operações, opções, top. Cara, é top demais. Faz umas operações muito boas. Daora. Também tem, pessoal, planos de corretagem zero, né? Na Necton. Com Profit Pro. E outras opções também, né? Quem trabalha com opções, outros programas. Também tem todas as plataformas. A próxima corretora, pessoal, é a Clear. Lembrando, a Clear, que está aqui. E a Rico, tá? Clear, investimentos e a Rico. As duas fazem parte do grupo XP Investimentos. A XP pegou essas duas empresas. Como se fosse uma, posso dizer, uma filial. Não é bem uma filial, mas faz parte do grupo XP. Onde tem promoções, plataforma, corretagem zero também, né? São duas corretoras muito boas. Juntamente com a equipe da XP Investimentos, né? Lembrando, pessoal, a diferença da XP, que ela tem alguns assessores. Você vê até no YouTube de alguns traders aí. Você não precisa ter... Porque muitas corretoras, você precisa alocar ali 100 mil, 300 mil, até mais. Para ter uma assessora de investimento, para dar algumas dicas. E a XP tem esse diferencial, né? De 1 mil reais, 2 mil reais ali. Você pode sim ter uma assessora ali com algumas dicas importantes. São legais. Ela tem uma gama muito grande aí desses assessores. Para dar uma assessoria para pessoas de classe igual nós, né? Para fazer operações. Que tem pouco dinheiro. Para aprender a investir no mercado. Então, a XP, Clear e a Rico são pioneiras nisso aí. São muito empresas, tá? Corretoras legais. E na Rico, como vocês estão vendo, tem também as mesmas plataformas. É, só muda esse nomezinho, né? Profit Rico, que na verdade é a Profit Pro, que tem algum diferencial ali. ProTrading, Trading Zone, a Trid, tem o Profit. Na Clear também, pessoal, a mesma coisa, ó. Profit Pro, Trid, Flash Share. E lembrando, todas elas têm um aplicativo, né? Para Apple Store ou Google Play. Tem aqui também a MetaTrading 5. Bom, eu, pelo menos, eu não sei operar com a MetaTrading 5. Eu só falo que é muito bom. Eu nunca tentei já operar, mas é um pouco diferente. Já acostumei com a Profit, né? Profit Pro, que é muito bom. Mas não deixa de ser uma ruim plataforma, é muito boa também. Bom, pessoal, tem essa Agora, que é uma corretora bem antiga. Ela é Bradesco. E ela tem essas promoções também, com taxa de exceção, né? Porém, como ela não se popularizou tanto igual a XEI, igual as outras, porque a Agora, ela trabalha com Google com uma classe mais elevada, né? Não que ela seja ruim, mas se você tiver um poder aquisitivo mais alto, então, pode ir até os descontos dela, seis meses de exceção, taxa de corretagem, tá em alguns cursos, necessidade, na Veloy, que é pra você pagar pedágios, né? Tem mais descontos, 30% de desconto em cursos da Agora Academy. É empresa muito boa, porém, o foco dela é só pra outros investidores, que não é o meu caso. Talvez seja o seu, mas, por enquanto, não é o meu caso. Opa, essa Nubank, pessoal, a Nubank, ela é muito boa. Antigamente, era Easy Invest, né? Quem conhece aí, era Easy Invest. E a Nubank comprou ela, né? E mudou o nome ali pra Nubank Invest, que também é muito boa. Tem também, pessoal, vários planos. Eu acho legal isso aqui da Nubank Invest. Você pode simular, né? Você pode colocar e ter mais ou menos ali uma projeção. Lembrando que, como é mercado, né? Tem aquelas oscilações do mercado financeiro. Mas aqui é uma projeção, pessoal. Você pode simular isso aqui. Na XP, você vai tentar simular. Não é legal, porque na XP, se você for tentar simular, não é todas as corretoras que oferecem isso aí. E aqui, você pode simular rapidinho, gratuitamente. Na XP é gratuito, porém, você vai tentar simular. Quando você vai simular na XP, você precisa colocar o seu e-mail, o seu telefone, né? Só pra depois ele retornar. Então, fica aquela encheção de saco, ligando, né? Então, bom, eu não gosto, não acho legal. Isso aqui na Nub Invest, né? Tem essa opção que você já pode ver aqui mais ou menos quanto você pode colocar, né? Fazer uma projeção. Na hora, você já vê. Coloca 24 meses, 60 meses. Você já tem uma projeção bem legal. E também ela tem planos de corretagem zero, plataformas, tá? É só você navegar aqui pelo site da Nub Invest. E também é uma ótima corretora. Lembrando mais uma vez, pessoal. Todas elas aqui trabalham no modo TMA2. Vou falar mais no caso do vídeo. Temos a Genial, BTG. Bom, essas duas aqui são as últimas que eu achei pelo final. Por quê, né? Vou aumentar nos conceitos que eu falei agora há pouco, da UDMA. Todas as corretoras, pessoal, trabalham no modo TMA2. E o que seria o TMA2? Vamos digitar aqui no Google. TMA, tá? B3. Pessoal, aqui já informa, né? Como vocês podem ver, pessoal, no próprio site da B3, informa o que são os TMAs, né? Aqui só não tem informação nas posições, que aqui seria TMA1, TMA2, TMA3 e TMA4. O TMA3, pessoal, é mais para aquelas trocas de contrato entre corretoras mesmo, tá? Que seria aquele famoso Trades de Direto. Se você já é Trades, já faz Trades há algum tempo, você vai ver que ali no Book, né? O Book mostra alguns Trades de Direto, que são negociações entre corretoras ali para fechar o contrato. O TMA4, pessoal, que é via Conlocation, né? Que informa aqui. É como se a corretora tivesse ali uma estação ali dentro da B3, que ao enviar a sua ordem, ela entra, assim, ela é mais rápido que as outras. Porque todas as outras é TMA2. E lembrando, mais uma vez, é importantíssimo. Quais corretoras que trabalham no modo TMA4? Pessoal, por enquanto, na data desse vídeo aqui, tá? Quem opera no modo TMA4 é a BTG Pactual e a Genial Investimentos. A princípio, são essas duas empresas que trabalham nesse modelo, né? De TMA4. Pessoal, é muito bom esse modelo, porque quem opera no SuperDom, através ali do SuperDom, fazendo operações, vocês vão ver que quando vai esvaziando a fila do Book, e eu prestei muita atenção quando operava na conta real, operava na X, e aí quando eu clicava, várias vezes esvaziava ali o Book, mas não pegava a minha ordem, né? É lógico, pessoal, o que acontece? Quando você lança, quem agride a mercado tem preferência na fila, mas várias vezes eu operando ali no Book, no SuperDom, eu via esvaziava na fila, mas a minha ordem não era... não entrava na operação. Tanto pra entrar na operação, como pra sair. Aí, pessoal, na época era só o BTG que tinha o TMA4, eu mudei para o BTG, que também tinha promoção de você colocar a corretagem zero, né? Desde tanto o BTG quanto a Genial, pra ficar a corretagem gratuita, você precisa lançar, pelo menos, um contrato na conta real por mês, né? A BTG tem, no meu caso ali, é gratuito, o replay de mercado pra você fazer, e a plataforma ProfitShare Pro também gratuita, desde que você, pelo menos uma vez no mês, lance um contrato, faça uma compra ou venda aí na real, e você fica livre de pagar a plataforma, pessoal, totalmente gratuita, tá? Muito bônus. E o melhor ainda é que opera no DMA4, ou seja, a sua ordem é enviada muito mais rápido que as outras, corretoras, então você tem mais chances e probabilidade de entrar ou sair da operação. É, no caso, quando você colocar a pregoa, a pregoa, a ordem no book, no gráfico. E outra coisa, pessoal, o que as corretoras não falam pra vocês. Todas as corretoras que você tem lá, ah, aloquei pra fazer meu day trade, mil reais, dois mil reais, vamos dar um exemplo de mil reais, pra ficar mais fácil a explicação. Pessoal, se você tá perdendo ali, se você, se chegar em 70% de perca, tá? Você já é estopado compulsoriamente pela própria corretora. O que seria isso? Só que eles não avisam. Se você tiver, se você colocou mil reais, se a sua perca chegou a 700, automaticamente a corretora vai te estopar, porque você já atingiu uma perca que é considerada muito alta. Isso, pra quem tem um exemplo, um capital de mil reais. Vai te estopar, e nisso você vai perder os 700 reais, e dependendo da oscilação, pode chegar a 750, 800, e nisso você vai pagar uma taxa a mais da BMF, né? Taxa de corretagem. Dependendo da situação, da corretora, a corretagem é gratuita, é lógico, né? Emolumentos, taxa da B3, e vai cobrar também a zeragem compulsória, porque ela entende que você já tá num limite de perca, que você não tá sabendo sair da operação e vai te estopar, tá? Então, pessoal, fique muito atento na hora de operar, tá ok? E se chegar a 70%, ela vai encerrar a sua operação, pra você não ficar em nada e plente. Praticamente ali, você vai perder seus 700 reais, 800, e os outros 200 reais vai ser pra pagar taxas, tá? A corretora, emolumentos e a zeragem compulsória. Então, pessoal, lembrando, BTG Pactual e Genial, elas operam com DMA4, ou seja, a sua ordem é executada muito mais rápido que as demais. E lembrando, não importa se você também é mais rápido, mas você também tem que entrar no momento certo do seu trading. Beleza, pessoal? Bom, esse vídeo, vou ficar por aqui, pessoal. Foi mais isso, uma falando rápido aqui das corretoras, tá? Sobre o DMA, os DMAs, pode até pesquisar aí pra vocês dar uma olhadinha, pra vocês averiguarem, tá bom? Bom, pessoal, ficando por aqui, até mais, até breve. Lembrando, se gostou do vídeo, deixa o seu like, curta, compartilha, deixar alguma dica de algum vídeo aí, pessoal. Agradecido aí a todos, e falou, pessoal, até mais.